Ele está aqui com a gente hoje, quarta-feira, previu inesquecíveis fatos aí que marcaram o Brasil e o mundo, né? A queda do avião da Chapecoense, a derrota da seleção brasileira, Temer com esse perrengue, Lula com a condenação, Carlinhos Vidente, o vidente mais famoso do Brasil, está aqui com a gente. Antes da gente continuar com as previsões e ver o que vem pela frente, isso daí é carinho. Carinho sempre a gente tem previsão boa, né, Lutinha? Pois é, às vezes na correria do dia a dia você ainda não comprou presente para o seu pai do dia dos pais que está chegando, já é agora domingo, dia 13, gente. Sabe aqueles presentes que às vezes você já deu no ano passado e parece que ele não usou muito? Você pode até achar que ele não gostou, que não seja o estilo dele, ou talvez tenha até trocado. Mas olha, na verdade, seu pai guarda aquele momento com muito carinho e essa é a linda homenagem do Vale Sul Shopping para os nossos pais. Lindo, né? Os pais realmente colecionam momentos que você pode até viver nesse domingo com o seu pai no Vale Sul Shopping, né, Solange? É, exatamente. Luguinho, o Carlinhos acabou de... Patrícia, não desliga não, Patrícia de Jacarei que está na linha. A gente estava comentando lá no camarim sobre a situação nos Estados Unidos, Coreia. Você também tinha previsto aí uma guerra, né, Carlinhos? Eu previ e é exatamente de onde está saindo hoje. Eu fiz a previsão e para quem não acredita... Quem vai atacar quem? Olha, o primeiro ataque, ele vem dos coreanos, tá? E, claro, que os Estados Unidos já vai para cima com gosto. Aí vai entrar a Rússia, aí vai França e o bicho vai pegar. Mas não tem guerra mundial não, gente. Porque o coreano não vai dar nem para o cheiro, tá entendendo? Então, só que aí eles vão aproveitar e já fazer aquele... Lembra aquele estado, aquele país lá que o homem jogou um negócio químico lá? O presidente também vai soar para ele. Então, pode se preparar que nas próximas horas, nos próximos dias, uma guerrinha mais forte que no Iraque. O homem lá é forte, hein? Tá, e agora veio rapidamente. Não desliga, Patrícia. No intervalo, o Carlinhos falou, Solange, me veio alguma coisa de terremoto, é isso? Eu vejo dois terremotos seguidos, na Colômbia e na Bolívia. Isso para logo, viu, gente? É rápido. A qualquer momento, tanto Colômbia ou Bolívia, eu vejo uma área bastante devastada com terremotos. É uma mistura de terremotos com ventos e alguma coisa assim. Ok, então. Então, mais uma previsão aí, Luquinha. Vamos atender a Patrícia agora. Oi, Patrícia. Boa tarde. Oi, boa tarde. Qual que é a sua pergunta, minha linda? Diz aí. É, meu nome é Patrícia, né? Sou daqui de Jacareí. No caso, minha data de nascimento é 26171. Eu fiquei muito interessada em saber, sou com o Carlinhos, né? Sobre a minha vida, porque as coisas têm desandado nesses últimos quatro anos. E eu queria saber dele se tem alguma previsão para a minha vida, se as coisas vão se arrumar, eu vou ficar com meu marido de novo, se as coisas vão entrar nos eixos. Ele gosta de você e a família dele, que é o Carlos Sapato do seu, viu? Confia desconfiando, o resto vai tirar de letra. Eu vejo uma reviravolta muito grande em termos da sua vida amorosa, mas para o seu bem. Fala menos, escuta mais, profissionalmente, financeiramente, você vai dar a volta por cima. No momento hoje, você está vivendo um momento que não é o seu. Claro que você busca muito a mina de ouro e vai vencer na vida porque você é maravilhosa. Boa sorte. Nossa, tem gente aqui do Ceará, Alagoas, Belo Horizonte, sul do país, Santa Catarina, todo mundo mandando beijo aí para o Carlinhos, todo mundo querendo a presença do Carlinhos nas cidades. É só entrar aqui no site, site soscarlinhos.com.br, para marcar com a assessoria dele, viu, Luquinha? Eu queria pedir se vocês não importassem. Eu gostaria muito de poder colaborar sempre com a Santas Casas, onde eu vou. Ótimo. Tem tanta Santa Casa passando necessidade, não tem o que comer, e eu arrecado tanto alimento. Cada viagem que eu vou, eu deixo em média 25, 30 toneladas de alimentos. Então, na Bahia minha, eu levei alimento para nove casas de caridade, vocês têm uma ideia, tá? Em Aracaju, deixei grande quantidade de alimento, porque, infelizmente, a cidade que a gente vai, nem todo mundo é bem tratado pelos prefeitos, pelos governadores. E só enxerga o pessoal carente na hora em que eles vão pedir voto. Exatamente. E o ano que vem a gente tem eleição, né, Luquinha? Por falar nisso, o presidente Michel Temer admitiu que o governo estuda, sim, aumentos de impostos para conter o rombo no orçamento, mas descartou o aumento do imposto de renda dos contribuintes mais ricos. Uma ideia considerada aí pela equipe e que realmente é algo que incomoda muito, né, Solange? É, porque ontem ele falou que poderia aumentar o imposto de renda, viu, Carlinhos? Agora voltou atrás. Eu, se você pode dar um pitaco? Pode, é lógico. O doutor Michel Temer, eu não sei o que ele está fazendo no poder, sabe por quê? Porque ele agora quer ser a lei do Brasil, quer fazer as pessoas que querem punir ele, que nem a justiça punir ele, já quer tirar o cara que está punindo ele porque ele fez coisa errada e não quer estar errado. Se eu fosse advogado do Temer, eu tinha um pouco de, olha, de se toca, porque a verdade é o seguinte, o Brasil está sendo arrombado. O doutor Temer deu dinheiro a rodo para esses deputados, para esses caras aí votarem neles, que eu devo, todo mundo tem que, pelo amor de Deus, gente, pega o nome desses caras que votaram no Temer aí, vocês põem esses caras para correr, não votam neles mais não, tem que ir todo mundo para a rua, pelo amor de Deus. É uma vergonha, mas ele não fica até o final não, viu? Não fica. Ele não vai escapar de todos os problemas, só que não pode deixar tirar o Janot, porque senão vai virar uma bagunça o Brasil. Pois é, previsões do vidente mais famoso do Brasil aí, Luquinha. Que, aliás, a gente já volta depois do break para conversar mais com ele, mas é claro que a gente vai com carinho. Vou mandar um beijo lá para a Pucarana, para o meu pai, para a minha avó que se encontram lá, meus amigos, meus tios, meus primos, para minha mãe, para minha sogra que se encontra aqui comigo em Caraguatatuba, Tereza Lázara. E um beijo para todos os meus amigos e para vocês, principalmente. Um beijo.